Música Salve, salve rapaziada, que aí que zé pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, mano, trazendo mais um episódio de vida real aqui pra vocês, certo? Mas antes de iniciar o episódio de vida real, rapa, bora bater uma meta de 500 likes nesse vídeo E eu também vou pedir pra você deixar o comentário aí abaixo, certo rapaziada? Segue nós no Instagram que vai estar na descrição, bora bater 3 mil seguidores E mano, só marcha rapaziada Tá, mano, já tô aqui na minha casa nova, certo? Vou tá mostrando aqui pra vocês Hoje o episódio vai ser só mostrando a casa nova, eu tá levando a R1200 pro dono, né rapa? E também tem uma notícia meio que pá aí pra estar falando com vocês, pode crer Mas bora mostrar a casa aqui, rapa, ó, minha nova casa Tô morando com meus coroas, certo? Mas mandar nada Meu quarto, rapa Daqui de naipaço, mano Melhor que a outra, né rapaziada? O banheiro é aqui, ó Daqui de naipão Cê toma, rapaziada E a casa dos meus coroas, ó O quarto dos meus coroas, o baguinho é mais grande que o meu, mas tá suave Eu nem vou ficar em casa direito, mas, mano Só agradecer, rapa Aqui nós desce, ó, nós tá no segundo andar Nós desce pro primeiro aqui, ó Lavanderia aqui, certo? Aqui nós já entra na cozinha A sala Daqui de naipão, rapaziada Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí Colocando as naves aqui na garagem É 9 e 9, né rapa? Aqui eu já vou te explicar aí a situação da CBR, pode crer? Chama E aqui é o outro banheiro aqui debaixo, certo? Daqui de naipão E aqui é a garagem, rapaziada Já tô com o Santanão aqui, já Hoje é domingueiro, rapaziada Eu fiz a mudança toda no sábado, pode crer Chamei alguns moleques aí pra estar me ajudando Nem deu pra gravar Mas é aí, ó Dá atenção Santanão tá aqui Tem que dar um talentinho nele Eu ranquei o somzinho aí, rapaziada Final de semana aí Ranquei o som na... Mano, ranquei o som, rapaziada Tá fazendo alguns reparos no som Por isso que o som não tá ali Mas já já é de volta aí Logo menos ele volta Essa semana ainda E... Mano, tô com a RM200, parceiro Mas é a última vez O último vídeo que vocês vão ver Ela comigo, né rapaziada Ela tá toda montada aí, ó Com tudo que eu vou tá indo lá Devolver pro parceiro A 99 tá aqui, rapaz E, mano, o vídeo de hoje O baguinho tá ligado O domingueiro não arrancou a traseirona da bichona, né rapaziada O baguinho tá sem traseira Mano, sem retrudo Aqui de modo chave, rapaziada Com dilatão E é isso, rapaz, né? Vai dar uma chaveada com isso Tá ligado Renegade aí do meu coroa Da minha coroa Dá atenção E essa é a minha nova casa, rapaziada Tô morando do lado dos moleques aí agora, ó O Paulino mora aqui O portão dele é pra sozinho, parceiro Não sei se o senhor parece O Ricardo também mora aqui O menor mora aqui, rapaziada A gente tá morando tudo um perto do outro, certo? E logo menos o cara vai construir outra casa aí O DS, o MG Os moleques vão tudo morar aqui por perto Tá ligado? Mas é Eu vou pegar a RM200, rapaz Vou encostar ali na casa do mano Ali pra tá entregando a moto pra ele Pode crer, eu vou tá indo lá entregar a moto E eu trocar ideia com vocês Pode crer E depois nós vai dar um rolezinho de 9,9, né, rapaziada? Deixa o fimzinho de tarde chegar aí Que nós vamos fazer aquele girosão monstro Só marcha, rapaziada Bora encostar lá na casa do mano lá E, rapaz, um bagulho que eu queria Tá explicando aqui pra vocês É que eu vou tá passando a CBR, rapaziada Vou tá passando a CBR Vou vender pro dono da RM200 É... Ele trocou um papo comigo Vai pagar um dinheirinho bacana Pela moto Então tá suave Então eu vou tá passando a CBR pra ele, rapaz E agora eu só vou ficar com a 9,9 Com o Santana, pode crer É... Vou dar um talentão no Santana Porque o Santana Como ele é um carro antigo Ficou muito tempo parado Ele tá meio zoado Motor, isso e aquilo, rapaz A suspensão dele tá nova Porque eu troquei recentemente Mas ainda eu vou dar mais um talento nele, tá ligado? Não sei se vocês perceberam Mas ele tá sem limpador de para-brisa Tá faltando algumas coisinhas Naquele carro, tá ligado? É... Eu vou dar um talentinho da hora nele Vou dar um talento, mano De respeito nele, certo? Rapaziada Aqui ele tá lindinho da hora Pra... Mano, pra ele ficar filé, rapaziada Pode crer? Então eu vou vender a CBR pra isso E também eu vou tá comprando outra moto, rapaziada Vou tá comprando uma moto mais pra frente aí De baixa cilindrada, pode crer É... Só pra mim tá indo trampar Porque eu tô com medo de trampar todo dia com a 9,9 E ela ser roubada, rapaziada E eu também ser parado em uma blitz Alguma coisa assim Não se pudesse aprender minha moto Porque pra quem não sabe As 9,9 Tipo, as montadinhas, rapaziada Tem muito preconceito hoje em dia É... Os caras falam que é peça roubada Isso é aquilo E realmente A maioria das montadinhas É... Alguns caras roubam Tipo, roubam a moto pra montar ela Mas tem muito cara que compra peça E tem nota fiscal Isso é aquilo, rapaziada Tem muito cara mesmo E... É foda, mano Isso é um mudão de hoje em dia, né, rapaziada Minha moto lá Tem todas as notas fiscais Tudo Ela tá toda em dia Então, não tem problema Se eu for parado Em algum policial Tipo, ser enquadrado Ou parar em uma blitz O foda é que os policiais automotor É demais Dá muita multa É... Eles não tem o que dar a multa Tá ligado, rapaziada Aí dá a multa pro pneu careca Entendeu? Isso é aquilo Mas é... A última vez vocês vão ver a R1200 Aqui no canal Aqui no canal não Não sei se o mano vai gravar alguns vídeos ainda Comigo Não sei se Outro dia eu vou tá pegando essa R1200 de novo Mas é a última vez que vocês vão ver ela comigo, rapaziada Fiquei uma cotinha com ela É uma motinha bacana Dei até uma fogona com ela Bicho, ela corre demais E é isso, rapaziada Vamos dar um salvinho nele, certo? Eu vou tá pegando o Uber Pra tá voltando lá pra casa Se não, eu vou pedir pra ele Levar ela lá em casa, certo? E é isso CBR já foi, já CBR já foi, rapaziada Agora eu só tô com a 99 e o Santana Certo? Então, rapaz A 99 tá aqui Tá daquele jeitão Não coloquei o diretão Pra não assombrar muito, né, rapaz? Mas Mas tá sem traseirona, né, rapaz? A motinha tá sem traseira Daquele naipasso É... Infelizmente Só tô com a CBR Vou colocar uma motinha de baixa cilindrada, certo? Pra não ser traseira Tampada aqui de naipasso Então eu vou dar um talento na 99, né, rapaz? Vou colocar as tampas cromadas novamente Eu prometi pra vocês e nem coloquei ainda É... Vou colocar a tampa do tanque Da 160, certo? Tem que comprar um tanque zoado Pra tá pegando a tampa Pra tá cortando Pra tá colocando aqui Tá ligado, rapaziada? Qualquer adesivão Tá quebrado o campo limpo ali, certo? Chama Adesivão Daquele naipasso, certo? E a motinha tá... Tá assim, rapaziada A motinha tá daqui de naip, certo? Vou tirar o Renegade Do meu pai aqui pra fora Fala que aqui é mal transitão, né, rapaz? Vem com a rua Principal, né, parço? Meu pai já quer trocar de carro, tá ligado? Ele disse que vai tá pegando um carro aí logo menos Não sei qual que as ideias dele, não, rapaz Rapaziada Já tem uma cotinha também que ele tá com esse carro Acho que esse carro é 2016 Também quando lançou ele já comprou, tá ligado? Vermelhão, mano O bagulho é bonito, hein? Falar pra vocês Santana eu vou deixar Porque aqui fora ele não pode ficar, não, né, rapaz? É, vou pegar a 9 em 9 Vou fazer um giruzão aí pra vocês, certo? Vou deixar ficar mais de tarde Porque de tarde eu não tenho muito carro na rua, rapaziada Aí dá pra não mandar aqueles grauzão chave na cidade Pode crer? Então, mano, já já nós volta aí É, ainda vou gravar um videozão Colocando minhas naves dentro De casa, certo, rapaziada? Minha mãe não pode escutar que ela tá ali em cima Não sei se dá pra vocês verem Ó lá, ela lá em cima Se ela escutar ela fica a louca Mas aí, já já eu volto aí Quando for mais de tarde eu volto Pra gravar o restante do vídeo aí pra vocês, certo? Tô mutando na quebrada de 9 xola, né? Dá uma lavadinha nela também que tá precisando Bora sair no giro, parça Me liguei que tá encostado Ó, finalzão de tarde, ó O povo tá assistindo o jogo, rapaz A ruim ia ficar como pra nós mandar aqueles graus? É ruim se nós trova a VT, né? A moto tá daqui de naipe O povo tá... O guete, rapaz, toma E o painelzão azul, rapaziada? Gostaram? Também com o azulzinho claro, certo? O fogo ficou daqui de naipe, pão, mano O mata cachorro Vou tá trocando esse mata cachorro, pode crer? Vou tá colocando da... É outro mata cachorro Esqueci o nome agora, rapaziada Mas tem duas versões de mata cachorro, tá ligado? Vou tá trocando, vou tá colocando outro Que eu acho mais bonitinho, né? E é isso, rapaziada Deve pedir pra me colocar ferro na moto Que eu não vou tá colocando É um bagulho que eu não acho muito pá na moto Mas aí, vamos mandar uns grauzinhos Eu nem sei onde que os caras tá Os caras devem tá assistindo o jogo E eu não gosto muito de jogo, rapaziada Então tem que mandar uns grauzão na rua, né? Aquele naipão Toma Neutrão Vou trocar logo nessa empresa aqui Só vou mandar uns dois graus Vou meter macha Antes que eu seguro essa chique, né, rapaz? Toma, de ladão Nove e nove, rapaz Só voltou a tampona da 160 Tola, mano Logo menos eu vou tá colocando essa tampa aí, rapaziada Certo? Vou tá colocando essa tampa aí Pra moto ficar cômoda Aquele naip Chama Desce, dona Toma, raspão O mote já tá como, mano? O bagulho tá pilo, rapaziada Vou descer pra pista, cuzão Tô nem vendo Eu espero que eu tenha muito carro Não tem, persa Zerado de carro Vamos ver se nós vamos do de lado, não Neutrão Neutrão Toma o neutrão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não trava É ronda, caralho O bagulho é ronda, parça Não trava não Se fosse a Amarra O bagulho já tinha dado algum B.O. Né, rapaziada Toma E é isso, rapaziada Eu tô sem a CBR agora Só tô com a 99 Mas logo mesmo Vai tá lançando outro foguetão Chave aí pra vocês, certo? Vou tá lançando outro foguetão aí Por agora não De 60 cilindrada não, rapaz Mas eu vou tá lançando uma motinha Pra mim tá indo trampar, pode crer? Vou tá lançando uma navinha aí Pra mim tá indo trampar Porque eu tô com medo dos caras Roubarem a 99, né, rapaz? Os caras crescem o olho E essa moto aqui, mano É meu xodó, tá ligado? Então eu vou passar Passei já Já passei a CBR E, mano É daqui de naipe, rapaz Ó, quem lembra? Minha casa era aqui, rapaziada Os caras tirou daqui, mano Aqui também é um lugar meio pá, mano Pra ter uma casa, tá ligado? Não é um lugar tão bacana Só eu que... Mano, só tinha eu morando Daquele outro lado da rua, tá ligado? E era muito pá Mas agora nós tá morando A parte dos moleques A casona agora tá ficando daqui de naipe Não é isso, ó Tem um monte de gente na rua Mas carro que é bom Caras a Deus que não tem carro, né? Que dá pra nós mandar aqui Grauzão, né? Mas é aí, rapaz Se inscreva no canal aí Deixa o like pra nós Pode crer Compartilha com algum colega seu aí É daqui de naipe Tô me encostando aqui na goma Pode crer Renegate tá bem aí 1 e tocar 9 em 9 Graças a Deus Nós não entramos em nenhum AVD E é isso, rapaz Tô deixando a minha moto aqui, ó Deixa eu mais ou menos Vem aqui, ó Perto do portãozinho Daqui de naipe Uma motinha, rapaz Sem traseirona O bagulho ficou daqui demais Ficou enjoada, né? Deixa eu colocar o carro aqui pra dentro Pra tá encerrando o vídeo Pode crer Reneguei dizão, rapaz Logo menos meu coroa Vai tá pegando outro carro aí, hein? O carrinho aqui é confortável também É isso, rapaziada Vou tá encerrando o vídeo pra aqui, certo? Se você gostou, deixa o like Compartilha as redes sociais, mano Se inscreva no canal Você que não é inscrito Ativa o sininho É nóis, rapaz Até o próximo vídeozão Pode crer É nóis, rapaz